Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, E Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Aí é o Terra Pecuária entrando no ar e vem comigo conhecer uma das maiores referências de como produzir zebu aqui no Brasil. É o seu Chico Carvalho visitando a genética aditiva. E quem também esteve por lá foi a nossa repórter Isabela Borges. É com vocês. Ele tem um olhar clínico para o Nelore, resultado da experiência de quem viu e participou da história dessa raça no Brasil. Seu Francisco José de Carvalho Neto é, sem dúvidas, uma das maiores referências de como produzir zebu no país. E foi com essa senhora bagagem que ele foi conhecer de perto o projeto da genética aditiva, que hoje se consagra como a maior vendedora de seme em Nelore do mundo. Atento ao gado, observador às tecnologias aplicadas e curioso sobre o manejo das pastagens. Assim foi nossa visita à Fazenda Canaã, em Terenos, e à Fazenda Relva, ao pé da serra, em Aquidauana. Trocar experiências é sempre muito válido. E o senhor Eduardo Coelho foi até a Fazenda Arroio Sexto conhecer o trabalho do seu Chico Carvalho, e dessa vez ele que veio conhecer o trabalho da genética aditiva, né, seu Chico? O que o senhor achou de tudo? Eu gostei do lugar que é organizado, a gente tem boas informações sobre o gado, por exemplo, lá onde eles estão tratando do gado, eles têm a quantia que dá de ração para cada animal, explica para a gente por que que dá aquilo. Então, é um lugar bom para você ter informação, ter noção das coisas que a gente faz. O gado deles é um gado que é muito bem selecionado, com habilidade materna, deserrado, bem criado. Eu achei que o gado deles está melhorando, o gado mais novo é melhor do que o mais herado. Esse é um sinal de progresso. Um dos touros que o senhor estava olhando ali, que o senhor se impressionou um pouquinho com a progene, foi o rendiche. O que o senhor achou dos animais filhos dele? Das progênico que eu vim aqui, o touro que eu mais gostei da progênico foi dele. Você está entendendo que o mais me agradou. Foi a progênico dele. E agora eu estava vendo vocês falar aí que tem outras pessoas que estão gostando muito também, e aqui no lugar deles o que eu mais gostei foi dele. Um encontro de dois gigantes, que em suas ideologias de trabalho, tem muito para agregar ao mercado que produz proteína vermelha. Ficamos muito felizes com a visita do seu Chico Carvalho. Meu pai era muito amigo dele, chamava ele de Chico Ventania, porque ele foi um grande atleta na juventude, contou para a gente. Foi um dia muito legal, assim, esses dias que vale a pena viver. E foi muito bom, ele deu muitas dicas para a gente, avaliamos a progene junto. Foi uma aula. É um dia que fica para a história nossa. E agradecer ao Flávio Venâncio por ter feito esse contato, né? Um dia inesquecível e que deixará grandes lições. Conversar com o seu Chico é a mesma coisa que a gente está lendo um livro sobre o Nelore, né? É um aprendizado que não tem preço, né? Escutar o que ele tem para falar da história do Nelore e ver o que a gente, o nosso trabalho, se a gente realmente está indo para o rumo certo, né? Foi um dia muito proveitoso, onde a gente pega pequenos e grandes aprendizados, detalhes com ele, né? E tem aquele ditado, que você aprende todo dia e morre sem saber nada, você está entendendo? Então sempre é bom aprender. Um exemplo de criador, muito obrigada por passar seus ensinamentos, seu Chico Carvalho. E o Té Pequória vai para um breve intervalo, mas na volta tem muito mais do Universo do Campo para você não desgruda da frente da telinha. É a líder na venda de sêmen Nelore no mundo, com mais de um milhão de doses comercializadas em 2021. Genética aditiva, o berço da pecuária produtiva. Vita Sal, a primeira marca da região Norte com dupla certificação de qualidade. Nossa terra, nosso orgulho. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Aí gente, Guadalupe Agropecuária, passando aqui na tela do Terra Pecuária, sendo muito bem representada por Pedrinho Novis. Abraço! E agora tem convite muito especial, gente. Afinal de contas, em fevereiro, começa o encontro dos grandes criadores de todo o nosso Brasil. É o terceiro de olho nas estrelas. Dá só uma olhada para conferir mais detalhes. Música 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 O encontro dos grandes criadores do Brasil já tem data marcada em 2023, de 27 de fevereiro a 3 de março. E claro, no De Olho nas Estrelas, as estrelas são os patrocinadores do nosso programa, que são uma verdadeira referência no Brasil, assim como a Fazenda Camparino. Seu Zé, é sempre uma honra ter o senhor junto com a gente, né? E mais um De Olho nas Estrelas. É, o Flávio teve essa ideia, eu acreditei muito na ideia dele, foi um incentivador. Eu acho que agora é a hora de consolidar. O ano passado foi muito bom, esse ano vai ser a consolidação. O ele vai, o derrete, mas eu acredito que vai ser muito bom. Então, dependendo de muita coisa aí no Brasil, muita definição séria, mas se tudo der certo, igual a gente pensa, vai ser um bom leidão. E aí, se for bom, igual do ano passado, ele vai consolidar para sempre. Seu Zé, agora, na Etapa Anelora, a gente tem uma nova parceira, é a Programa Leilões, que também é uma grande companheira da Fazenda Camparino, Paulo Horto. A gente trabalha com o programa. Paulo Horto é um profissional muito dedicado, ele entra para a guerra mesmo, né? E eu tenho certeza que será um sucesso, pelo empenho que ele vai dedicar a ele. E eu tenho muita força perante os companheiros, os criadores todos. E na raça Cindy, a gente tem a nossa grande companheira das outras edições, que é a Connect Leilões. E claro, que daqui da Fazenda Camparino também vai ter Cindy de primeira qualidade, né, seu Zé? A gente sempre procura prestigiar o leilão, né? Tem que levar para ajudar, não para parar. E a Connect já tem muita tradição no Cindy, né? Então, como é a Bela Grande, ela está se especializada no Cindy, que tem ano a ano. É isso daí, gente. Aguardem de Olho nas Estrelas 2023, de 27 de fevereiro a 3 de março, pelas lentes do Canal do Boi. Mais informações com as leiloeiras. Programa Leilões na etapa Nelore. Connect Leilões na etapa Cindy. E com as assessorias Carvalho, Bula e Dueto. Até lá! Já estávamos ansiosos para esse super remate, hein? Para mais informações da etapa Nelore, é só acessar o site da programa Leilões. E para a etapa Cindy, acesse o site da Connect Leilões. E continuamos no mundo do campo para acompanhar todos os detalhes de uma raça que se destaca na alta produtividade e resistência. É o Brahman. Mais informações você confere na reportagem. Agora! Pé na areia e esse barulhinho das ondas do mar. O Terra Pecuária está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Para falar de um projeto que é conduzido com muita maestria, bem aqui, no Porto Belo Resort Safari. Vamos conhecer a seleção do criador Carlos Borges com a raça Brahman. Esse paraíso protegido pelas montanhas e por essas águas de um azul arrebatador hoje é guardado pelos extraordinários animais do safari que nos encantam com suas cores, suas descobertas, o jeito preguiçoso e até nos fisgam pelos olhares. E, claro, não podemos esquecer deles, que ao desfilar pela praia nos apresentam a genética do Brahman e Red Brahman Porto Belo. O Dr. Carlos Borges, sempre um grande empreendedor, entusiasta com a raça, prioriza muito a questão do pré e do pós-venda, também a equipe, o Noel. Gostam sempre de selecionar os animais conforme o cliente, a necessidade do cliente. O Brahman Porto Belo, prestes a completar 20 anos de seleção, tem a sua origem em animais, oriundos do Rancho Hudgens dos Estados Unidos, principalmente da divisão Forgson, e também da Brumado e alguns animais também da saudosa seleção Pilar. Ao longo desses anos, o Porto Belo sempre priorizou muito a seleção de animais com muita funcionalidade, com muita precocidade, famílias produtivas e sempre a sua criação focada no campo. Hoje são duas propriedades do Porto Belo, onde eles selecionam seus animais, os animais mais de exposição, as doadoras de embriões ficando junto ao resort Porto Belo, e os animais, os touros, a seleção de matrizes, todas na unidade, na fazenda de Paraty. E o Terra Pecuária de hoje fica por aqui, mas temos encontro marcado na próxima edição. Eu te espero lá, beijo grande pra você. Até lá! Melore Pintado P.O. Hélio Correia de Assunção